Olá, sou Cristina Dias Gomes, sou fundadora do Big Interior Design Studio, que está no Carvalho, e fiz um curso de design de interiores na Cascais School of Arts and Design. Eu decidi fazer o curso de design de interiores para responder aqui a uma necessidade muito pessoal de alinhar um bocadinho o meu futuro a partir dos 50 anos. Eu tenho background em direito e pensei que ainda tinha que ter a oportunidade de conseguir fazer essa experiência e exercer essa atividade de designer. Eu decidi escolher a Cascais School of Arts and Design. Levi depois o programa, achei fantástico. A experiência de fazer o curso de design de interiores online foi verdadeiramente construtiva. Acho que foi uma aprendizagem muito interessante para mim e eu, com sinceridade, repetiria a experiência porque acho que vale muito a pena. Aquilo que realmente foi muito, muito importante foi ter noção de projeto. Também materiais, revestimentos, ouro é importantíssimo, desenho. São, digamos que disciplinas às quais eu recorro com muita frequência, não só nos projetos de desenho de interiores, como também noutros projetos que eu faço, mais de branding e de styling. Tchau! 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 Tchau!